E São Paulo então, em cada surpresa quando a gente anda por essa metrópole? Hoje, na Avenida Paulista, um dos centros financeiros da capital, a avenida sem dúvida alguma mais famosa da cidade, homens e mulheres promoveram uma marcha aí, olha, com esses trajes meio inusitados, só sungas e biquínis vermelhos. Eles caminharam por toda a avenida e se concentraram ali perto da estação Brigadeiro do Metrô. O desfile, claro, mudou a rotina de quem todos os dias passa aí pela Paulista. Essa marcha foi promovida por uma marca de chiclete que quer escolher a estrela de uma campanha publicitária. O vencedor deve viajar por várias partes do mundo. A Paulista, sempre palco de manifestações, né, de todos os tipos. A Paulista, sempre palco de manifestações. Obrigado.